Espaços urbanos reconhecidos como os locais de referência da identidade negra em Porto Alegre. Pelo que eu me informei, tem mais de 200 anos. Nesta semana no Nação. Vamos conhecer essa história tão comum a quase todas as cidades brasileiras, em uma visita aos territórios negros. Os territórios negros não eram violentos. Existiam famílias, existiam crianças brincando na rua e existia muita solidariedade. Nos anos 60, houve uma grande exclusão das famílias negras. E ao mesmo tempo se vai retirando as pessoas. Umas são convidadas, outras são literalmente mandadas para fora. Quarta, 9h15 da noite.